A fila andou para um dos maiores youtubers do Brasil. Sim, Felipe Neto está de namorada nova. De acordo com a coluna de Léo Dias para o portal Metrópolis, essa seria a primeira relação séria do influencer após o término conturbado com a influencer digital Brunagor. A nova namorada de Felipe é Caroline Neves, modelo e bailarina profissional. De acordo com informações de Léo Dias, Caroline estaria visitando a casa do youtuber com frequência e recentemente até aproveitou o dia na piscina de Felipe. A coluna até procurou a assessoria do influencer, mas a resposta foi um simples sem comentário. Para mais sobre o mundo dos famosos e youtubers, se inscreva no canal. E você gostou da nova namorada do Felipe? Comenta aí.